Daniel Nascimento para o Garagem Jovem, uma cobertura exclusiva aqui da Bíblia Manuscrita. Eu estou aqui com o pastor Daniel, da Igreja Universal. Pastor, qual é a importância desse trabalho que está sendo realizado aqui no Teatro Municipal de São Joaquim de Bicas? É um privilégio, é um momento importante, porque a Palavra de Deus é viva, ela traz vida e participar desse momento especial aqui é um momento único onde eu creio que vai ficar marcado aqui na cidade de São Joaquim de Bicas. Ok, obrigado pastor pela participação e você vai acompanhar mais entrevistas aqui desse evento que é um marco aqui na cidade de São Joaquim de Bicas, a Bíblia Manuscrita. Eu vou entrevistar aqui agora o pastor Wilson, da Igreja Viver em Cristo Church. E aí pastor, qual é essa experiência que o senhor teve hoje aqui de participar desse evento? Maravilhoso, é algo assim sobrenatural. Eu lembrei de algo histórico da Palavra, quando era feita nos papiros, e que aquela próxima pessoa que chegava para fazer a pregação, para relatar aquilo que estava escrito, ela retirava ali aquele grampo e prosseguia de onde a última pessoa tinha feito a última ministração. E é interessante que a gente percebe que é algo preparado pelo Senhor para a nossa vida. E é extraordinário, porque a Palavra de Deus é tudo. A Palavra de Deus, nós precisamos, todos precisam, e se nós pudéssemos ou pudermos fazer com que ela chegue o mais longínquo possível, nós devemos fazer. Que Deus abençoe e que eu torci muito lisonjeado com a oportunidade para a glória de Deus. Um abraço Daniel, que Deus abençoe o Garagem Jovem. Se você ainda não segue o Garagem Jovem, se você ainda não curtiu, por favor faça isso, porque é algo relevante esse programa, tá? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Pastor, e esse trabalho vai ser realizado em toda Minas Gerais? Exatamente, nós temos aqui em Minas Gerais o livro de Levítico, Jeremias e Lucas. Já estamos terminando hoje aqui, na cidade, no evento aqui hoje, vamos estar terminando o livro de Levítico, né? E vamos estar dando início já também o livro de Lucas e em andamento também o livro de Jeremias, onde terminando, a gente vai estar enviando para São Paulo, pela Sociedade Bíblica do Brasil, onde estará sendo feita então essa encadernação, no caso. Pastor, eu gostaria, para finalizar a nossa entrevista, para o senhor deixasse aqui uma mensagem para toda a liderança evangélica, cristã, para o povo de São Joaquim de Bicas. Bom, eu deixo aquela palavra que o próprio senhor Jesus disse, né? E de a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, esse trabalho da Bíblia Bona Escrita tem alcançado presidiários, né? Pessoas que não têm religião, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com depressão, pensando até mesmo no suicídio. Mas quando essa palavra chega e entra na alma, ela transforma. E eu deixo essa palavra a todos vocês então. Uma vez que a palavra de Deus entra no teu coração, Deus tem o poder de mudar a sua vida. É bom, Helda, a gente ver que os olhos de Deus estão para a nossa cidade, né? Estão focados em nossa cidade aqui. O seu empenho aí de levar o evangelho no legislativo, apoiar o trabalho das igrejas com os projetos sociais, e agora a Bíblia manuscrita. Ou seja, o trabalho não para. São Joaquim de Bicas era uma cidade que foi considerada uma das mais violentas do mundo em um noticiário. E hoje com a união desses homens de Deus, esses pastores, essas pastoras que têm orado e intercedido, esse índice tem caído e muito. As pessoas podem pesquisar e ver a diferença desde que houve essa união. Então a importância é essa. Não só nas igrejas, mas também na área política. Colocar pessoas de Deus. Ou seja, as cadeiras vão continuar sendo ocupadas. Por que não? Por pessoas que conhecem a Deus, que conhecem os princípios cristãos, os princípios da família. E nós acreditamos, Daniel, que Deus é um só, independente da religião. Mas as pessoas usadas pelo Espírito Santo, elas podem fazer com que essas palavras transcritas nas Bíblias cheguem a ter mais pessoas e sejam cumpridas na vida do povo de Deus. Ok, Helder. Obrigado pela entrevista. Obrigado por esse evento. E eu tenho certeza que São Joaquim de Bicas só tem a ganhar. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto